Subo ao altar de Deus que é a alegria da minha juventude Subo silenciosamente com o coração alegre e cheio de temor Pois sei onde o Senhor me levará Onde estaria eu se não fosse o teu amor, Senhor? Como seria feliz se não fizesse o que me manda meu Senhor? Tornando um consagrado por amor Ouvi a tua voz, por isso estou aqui Senti o teu chamado, então me decidi E me lanço e me entrego nos braços do teu amor Pois este amor quero permanecer O teu amor me queima se me consumir Teu amor é um mar de águas impertivosas E voltas, e voltas, e voltas no teu amor